Apaga, apaga tudo A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro Apaga, apaga tudo Hoje é festa coletiva, nós vai acabar com ela, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho Apaga, apaga tudo A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro A imenada da Neutronite, basta de foda no escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Hoje é festa coletiva, nós vai acabar com ela, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Bate a bucetinha por cima do pau, careca, vai Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrampado sem carinho 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 Diego Mado tá no toque, caralho Respeita Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mado